De tarde? É. Ah, então é assim que eu vou fazer, eu vou montar a tarde. Tá com ciúme? Isso, tá ficando doido. Ele tá, se droga. É melhor não contar nada ao Bud, eu mato você, hein? O que você tá aprontando, hein? Eu quero fazer uma surpresa. Becky, diz pra aquela mocinha pra pôr uma fatia extra de cebola nesse aqui. Tá bem. Alô. Olha, manda caprichar, hein? Tá bom. Se não tiver caprichado, eu devolvo. Eu sei. Tá legal, eu lembrei. Ah, lembrou. Mas lembrou do quê? De uma brincadeirinha pra gente vir. Ah, então conta aí pra gente, vai. Ah, tá legal. Pergunta como se torna um bom cavaleiro. Como se torna um bom cavaleiro? Essa foi boa, Márcio. Ah, muito obrigado. É isso aí. Você pega um monte de pedrinhas e... E daí? Você pega um punhado de pedrinhas e coloca na boca. Tá certo? Então você vai para o guile e monta aquele touro. Toda vez que montar aquele touro, você pega uma das pedrinhas e cospe fora. Tá bem, Márcio? Maluco. Tudo bem. E depois de algum tempo, quando tiver cuspido as suas pedrinhas, aí é que você é um bom cavaleiro. Foi boa, foi boa. Olha, que não se preocupe com nada, viu? Desculpe eu não ter falado com o Kair, mas amanhã bem cedinho eu vou falar com ele. Tudo bem. Vamos comer um hambúrguer? Oi. O que ele fez? Fez o quê? Por que ele ficou cumprimentando você? Será que ele não sabe que somos casados? Ah, não sei lá. Ei, tatuado, olha aqui, tá vendo? É uma aliança de casamento. Quer dizer que somos casados, viu? Ela é minha, tá falado? Você é idiota. Tá legal? Viu aquilo? Ele tá me provocando, hein? Pelo amor de Deus, quer ficar calmo? Exagera não, mano. Isso fica frio. É um hambúrguer com fatia extra de cebola, que estão com as olhas, um tom de melete de queijo. Ah, e o seu tio que tá vindo, falou? Esse cara tá me provocando, hein? Ei, isso aqui não tá legal, não, hein? É, eu não tenho culpa. Então joga essa porcaria fora! Você não vai fazer isso, né? Isso é ridículo, Bud. Não brinca com ele. Ele está mais dêbado do que um gambá. Você tá me ouvindo, pelo amor de Deus? Tá ouvindo, hein, Bud? Dá pra você fechar essa boca? Calma aí, Bud, calma aí. Para com isso, cara. Por favor. Por favor, para com isso, Bud. Se desligar. Pelo amor de Deus. Para com isso. Por favor, ajuda aqui. Você parece os dois. Ajuda aqui. Sai daí. Acabou. Para, homem. Bora. Para, Bud. Para com isso, cara. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. エi, sim, se leve ele para casa, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.